Olá meus lindos, estamos de volta, vamos reagir ao trailer do Batman que saiu e que eu ainda não vi. Vamos ver disso, vamos ver disso. Até vai ter legendas em português e tudo. Mano por acaso estou bem, ai preparei este filme mano. Será que aquele cara já é o Wriggler? Sim. O medo é uma ferramenta. Mas quando a luz que o céu... Não é só um call. É uma ameaça. É uma ameaça. Eu estou tentando atender você. Onde está você? É uma ameaça. É uma ameaça. É uma ameaça. Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar de mim. Vamos! Vamos! Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar de mim. Eu sou vencedor. In the room And dead all over Healed Deco I got you! I got you! I got you! Da Batman! É o que eu digo! É o que eu digo! Este filme vai ser muito bom! Vai ser muito bom! Let's go!